Fala galera do Me Salva, tudo bem? Aqui é o professor Miguel de Matemática e vim trazer para vocês uma novidade em primeira mão que é o Simulador Sisu 2019. Assim que saírem as notas do Enem, vocês vão poder usar o simulador para tomar a melhor decisão de qual curso e universidade se inscreverem lá no Sisu. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui como é que vai funcionar e como que tu pode ter acesso ao Simulador Sisu. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, vocês conseguem acessar o Simulador Sisu pela URL me salva.com barra simulador ifem Sisu. É bem fácil de achar, dá para botar no Google também e me salva Sisu já aparece direitinho. Esse simulador a gente fez com os dados do MEC do ano passado. Então é um dado bem recente e mostra como que foi as notas de corte no ano anterior, certo? Então é bem, bem confiável, é bem legal para vocês conseguirem tomar a melhor decisão daqui para frente. Então gente, como é que vai funcionar? Vocês entram ali no simulador e aqui ele vai te pedir as notas, a primeira coisa. Então vamos lá. Eu sou professor de matemática, então eu fiz 900 em matemática, digamos. Linguagens eu fiz 700, natureza eu fiz 700, humanas eu sou de matemática, eu sou meio ruim em humanas, eu fiz 600. E na redação, vamos lá, eu fiz uns 800 na redação, certo? Agora, depois que você já botou todas as notas, o simulador pede para te dizer qual é a tua modalidade de acesso. No meu caso, eu vou fazer no meu, ampla concorrência, e vou colocar o curso desejado, o curso que eu fiz aqui na faculdade, que foi engenharia de produção. Tu começa a digitar e ele vai te dando as opções aqui embaixo. Então cliquei aqui, engenharia de produção. O estado, eu estudei no Rio Grande do Sul, Bacha, certo? Estamos aqui. E vamos lá, simular as chances. O que o simulador já me disse? Que eu tenho três opções no Rio Grande do Sul e que as notas de corte variam de 600 a 38 a 734. Vamos lá, vamos ver quais são as minhas chances. Se tu não tem um cadastro ainda no MeSalva, ele vai te pedir para fazer um cadastro. Se tu já é aluno do MeSalva, se tu já é assinante da plataforma, é só entrar com a tua conta normal. A minha conta já está salva aqui, eu só vou clicar em entrar. Lembrando que o simulador é totalmente gratuito para todo mundo, ok? Então tá, eu tenho quatro resultados aqui para engenharia de produção. Ele calculou minha nota aqui, que ficou entre 740 e 760, dependendo da faculdade. E olha que legal que o simulador faz. Ele lista para a gente todas as faculdades, certo? E vai me dizendo se eu tenho chance ou não de passar. Então olha só, Fundação, Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, a nota de corte foi 638, a minha nota aqui seria 740. Então, ó, eu tenho uma grande chance de passar. Na Universidade Federal de Pelotas tem duas opções, ó, são unidades diferentes. Então isso aqui tem que ter bastante atenção lá, porque pode ter alguma diferença lá no SISU. No caso, nota de corte deu exatamente igual, não necessariamente poderia ser, certo? E aqui embaixo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu estudei, é nota de corte 734. Então assim, ele vai ordenando aqui para vocês, primeiro a nota de corte mais baixa, e embaixo a nota de corte mais alta, certo? Digamos que, poxa, eu quero ver agora outra, tá? Eu botei engenharia de produção, mas eu poderia querer outra coisa. Vamos ver, no meu caso, por exemplo. Eu volto aqui, clico em fazer outra simulação. As minhas notas ainda estão salvas aqui, para tu não ter que digitar de novo. E agora eu vou ver, ah, eu mudei de ideia, não quero mais engenharia de produção, eu quero fazer engenharia mecânica. Vou fazer engenharia mecânica aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai dar? 11 resultados. Ó, tem bem mais opções, então talvez seja mais fácil de entrar nesse se eu estou com uma nota um pouquinho mais baixa. Então olha só, ele me deu ali, né? Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Federal de Educação, me deu vários aqui, e como vocês podem ver, é tudo em ordem, né? Começando da nota de corte mais baixa até a nota de corte mais alta, certo? Vamos fazer outra simulação? Vamos ver aqui, ó, se eu quisesse, por exemplo, Medicina, tá? Que é uma nota mais alta. E vamos fazer Medicina no Rio Grande do Sul também. Vamos botar outro estado aqui, vamos fazer Santa Catarina, certo? Vamos ver Santa Catarina, como é que ficou. Ó, Universidade Federal da Fronteira Sul, a minha nota não está nem perto, né, da nota de corte. Então eu tenho uma baixa chance de passar. E na Federal de Santa Catarina, nota 804 também tem uma baixa chance de passar. Isso pode acontecer, então, gente, é importante que vocês façam várias e várias e várias simulações até encontrar um curso ali que faça mais sentido. É isso aí, pessoal. Então, qualquer dúvida, vocês podem postar nos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar respondendo. Durante toda a semana do SISU, nós vamos ter coberturas e lives aqui explicando, tirando as dúvidas para o pessoal de como que funciona, como que vocês podem melhorar as chances de vocês de ser aprovado. Então, vão comentando aqui que a gente vai ajudar o máximo possível. E se tu vai fazer o Enem em 2019, acessa lá, me salva.com, e veja os planos que estão disponíveis para a gente estudar bastante até o Enem e conseguir conquistar a tão sonhada aprovação numa universidade federal. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.